Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Karate Kid e Cobra Kai, entenda a história dos filmes e série parte 2. Lá no canal P.U.I., bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cena pra vocês verem as reações e bora acompanhar mais um pouco de Karate Kid. Eles estavam falando dos outros dois filmes, se eu não tô enganado, antes de Cobra Kai, eu não lembro, cara. É, assim, eu não vi todos os filmes do Karate Kid, eu acho que eu só vi o primeiro e o segundo. Da menina, que eu sei que tem uma menina, e esse eu também que não consegui ver tudo pra ser realista com vocês, tá? Mas eu vou acompanhar com vocês aqui pra ver o que eles estavam falando naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Só vai deixando seu like, bem esperto, pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa, Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Vamos lá! Olá pessoas, eu sou o Léo, eu sou o Miguel, e esse é o canal Piuí. Bota casaco, tira casaco, guarda casaco, bota casaco, tira casaco. Ah, eu acho que o outro filme do Karate Kid foi com o filho do Will Smith, se eu não me engano, né? Estamos começando a segunda parte da saga Karate Kid aqui no canal. Eu não tô enganado. Se você não assistiu a primeira, corre lá agora mesmo. Assisti. Se você acompanhou tudo bonitinho, apague as luzes do seu quarto, dê logo o golpe da caixa aqui no like e bora de uma vez continuar a saga Karate Kid. Eu não sou sócio da Enel. Preciso falar mesmo? Tu sabe o que eu tô fazendo. Todos sabemos. Mas se você não sabe... É like. Like. Só pra garantir, né? Sim, vai que o cara esqueça. Entendi, entendi. No outro vídeo a gente falou sobre Karate Kid 1 e 2. E sim, cara, tem um terceiro filme que continua a história do Daniel Larusso, o nosso querido. Karate Kid. Ih, rapaz. Ah, teve um terceiro filme ainda. Karate Kid 3, o desafio final, foi lançado em 1989 por direção do John Wittgen e o roteiro do Robert Kamen de novo. Ele voltou aqui. Se tá na mão dos criadores, a gente sabe que vem coisa boa, né? Só pode vir coisa boa. Será? Confia. E o negócio é o seguinte, depois da aventura deles lá em Okinawa e aquelas tretas todas, esse pessoal voltou pros Estados Unidos. Eles tiveram alguns problemas com o condomínio onde o Daniel San morava. Então o Daniel San tá meio sem casa, o Sr. Miyagi tá sem emprego e eles decidem abrir juntos uma loja de bonsais. E o Daniel San é quem banca a loja, porque eu não sei que campeonato de Karate sub-18 é esse que ele lutou, mas cara, o Daniel San tá rico, velho. Caraca. A minha concepção é que quem tinha dinheiro era o velho, porque o velho tem um monte de carro. Eu também. Inclusive no primeiro filme o velho dá um carro pro Daniel San. Pois é. Nada daqui é do pobre e funciona. Bom, aí você se pergunta, e a Comic-Cou? Bom, esse terceiro filme aqui se desfaz da Comic-Cou, assim como o Karate Kid 2 se desfaz da Aline, entendeu? É numa frase. O que aconteceu com ela? Ah, ela ficou lá. E aí, quando a Comic-Cou está chegando? Ela é a Comic-Cou. Ela tá comendo os outros lá. Ela ficou lá em um mapa mesmo. Mas tá tudo bem, porque é só eles abrirem a loja de bonsais, que no primeiro dia o Daniel San atravessa a rua pra fazer qualquer coisa numa outra loja. E ele já anja um rabo de saia novo. E a gente olha, não, mas a gente olha e já pensa assim, não, de novo, não, deve ser brincadeira. E o filme diz que sim, é brincadeira, porque ela tem um outro namorado e agora é só amizade. Aê. 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 Aê, cara. Aqui tem uma história que é o seguinte, cara, se eles queriam exagerar no roteiro, eles acertaram a mosca. Porque tá ligado o John Kreese lá, o nosso mestre de Karatê do Cobra Kai? Bom, ele saiu daquela situação muito humilhada, porque ele quebrou a mão dele na janela do carro, ele tá bravo, ele quer se vingar do Miyagi e do nosso querido Daniel San. Só que é o seguinte, ele não tem mais nada, ele não tem mais respeito, ele não tem mais academia, então ele corre pro Terry Silver, que é um amigo esse que tem um rabo de cavalo, e não só um rabo de cavalo, mas ele tem milhões, é um cara muito rico, ele tem empresas, ele tem tudo, tem um mundo no mundo. E esse cara resolve ajudar o John Kreese na vingança, e ele faz todo um negócio, ele resolve abrir academia de Cobra Kai pela cidade inteira, ele contrata um novo campeão, ele mexe no mundo inteiro, só pra se vingar. Agora é vingança. É que esse homem, multimilionário, rico, poderoso, muitas mulheres em volta dele são banheiras de hidromassagem, ele invade uma casa à noite. Tu acha mesmo que um cara multimilionário vai se dar o trabalho de pular um muro, arrombar uma porta e entrar numa casa? Ele mandaria alguém, né? Isso que me irrita, porque além de ser exagerado, é burro. Não, mas esse daí é o único caso que a gente conhece do cara que gosta de sujar as próprias mãos, né? Não manda outras pessoas. Finalmente encontramos um vilão digno, amém? Que suja as próprias mãos, não manda outras pessoas pra fazer as coisas no lugar dele. Esse daí é vilão, rapaz. Pô, esse cara é próprio pra caralho. Você não sabe o que eu tô falando não, rapaz. Pô, na moral, acho que eu vou virar reita do PeeWee, na moral. Vou fazer tipo o fanboy superior lá do Ariel. Que boa ideia, né? Quer dizer, às vezes... É verdade. É burro. Ele vai sozinho e fica lá na chaminé, quase pros pezinhos do lado, pra não cair. E daí, cara, é toda uma situação... Ai, ai, ai. A gente se sente imbecil, porque ele... Assim, esse filme, eles sempre levaram o Karatê a sério demais. Porque o Karatê é muito mortal. O campeonato é muito importante. Só que aqui ele ganhou um grau de importância, que é tipo assim, o Bill Gates saindo da Microsoft pra te dar uma surra, entendeu, cara? Para, velho. Jura. Não, e daí, beleza. Como eu falei, ele foi atrás de um novo campeão de Karatê pra entrar. Lá no torneio pra poder se vingar do Daniel-san na frente de todo mundo. Só que ele pega e ainda manda mais uma ganguezinha dele pra ficar coagindo o menino do Daniel-san a assinar que ele vai aparecer no campeonato pra defender o título dele. Só que o Miyagi fala... Não, o Karatê não é feito pra isso, o Karatê é feito pra cortar bonsai. O Karatê é feito limpar a pivada na minha casa, o Daniel-san, eu deixei borrada, o Daniel-san limpa a pivada. O Daniel-san tem churro na cara, pelo amor de Deus. Não vai ter briga, porra! E daí, o que acontece é que o Daniel-san fala... Mas os caras não podem me... Ah, os caras não me... No dublado ele fala assim, tá? Tá, mas e se aqueles caras voltarem? Tá, e se eles voltarem, o que a gente vai fazer? E se eles voltarem, o que a gente vai fazer? Tá, 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 tá. Então, me diz, se eles voltarem, o que a gente vai fazer? Essa dublagem já é do Celton Mello, né, inclusive. Meu, fala sério. Meu, 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 meu. Minyagi plantou um bonsai num penhasco, e esse bonsai vale muito dinheiro. E eles vão no bonsai... Mano, eu não tô lembrado desse filme, cara, é sério mesmo. O bonsai original, é sério? Meu Deus. E eles vão no penhasco, catar bonsai, e os caras lá em cima... GPS, né? Os caras gritando pra eles embaixo assim, Ô, Daniel, assina o papel, tu vai ficar aí, porque eu vou cortar a corda. O Daniel lá embaixo... Pô, cara, você deve deixar em paz, cara. Depois eu assino o negócio, cara. Pô, cara, que saco, meu povo, pô. Eu assino, eu assino. E eles vão puxando ele pela cordinha. Quando ele tá lá em cima, eu gosto de chegar. Agora assina aí. Primeiro pega a inscrição. Olha, vocês vão ter inscrição quando eu chegar aí em cima. Ah, é? Ô, caraca. Ó, mas só guarda o bonsai, guarda o bonsai. E aí eles pegam o bonsai e falam... Não, vamos guardar, quebra o bonsai. Mano... Não! Cara, eu desejo tudo de mal do mundo, Daniel. Mano... Que merda, hein? Bom, e se não tá tosso o suficiente, a gente te ajuda a piorar. Esse Terry Silver, o plano dele, agora ele já conseguiu fazer a fase 1, que é fazer um moleque se inscrever no campeonato. Mas a fase 2 é ele ensinar Karate pro menino. O que acontece, o Miyagi não quer ensinar Karate, porque ele acha que é Karate, é só pra cortar bonsai. E daí, o Terry Silver aparece lá e fala... Cara, esses são os caras incríveis. Eu vou ajudar, vai te ajudar. E a atuação desse Terry Silver vai tomar no fio. É a coisa mais canastrona do mundo, cara. Porque daí, ele ensina um golpe pro menino Daniel-san. O Daniel-san faz, fica feliz. E ele vira pra câmera assim. Olha pra câmera e faz tipo assim... Ai, mano... Ai, começou um felino, ó... Meu Deus do céu... Cara, é ridículo. Fala sério. Fazia tempo que eu não vi algo tão ridículo. É engraçado, porque é muito imbecil. Esse filme aqui é muito melhor que o segundo, porque ele é tão mais ridículo que ele fica bom. É, mas esse aqui é um filme que se você assiste sozinho, você vai se sentir mal, porque daí você vai se sentir imbecil de um jeito ruim. Mas se tem mais gente, aí entendeu? Aí o imbecil é o filme, não é você? Ai, ai, ai... Bom, o Daniel-san começa a treinar com o Terry Silver, mas aí o cara é muito violento. Ele quer matar tudo. Ele faz o Daniel-san bater num boneco de madeira. O Daniel-san não tem a mesma unidade do Miyagi. Ele não consegue cortar tronco, entendeu? Ele começa a ficar desanimado e acaba voltando lá pros braços do Miyagi. E aí sim, eles treinam juntos pro torneio. O torneio é igual a todos os outros. As coreografias são ruins, eles se batem lá. Ah, mas antes, a menina ia embora antes do torneio. E daí ele chega na menina e fala assim, Nossa, eu queria falar tchau aí pra ti, então. E a menina, tá bom então, tchau. Ai, ai, talarico. Acabou. Acabou, talarico. O que é o lance desse filme é que essa menina deveria ser um interesse amoroso de novo do Daniel-san, só que ela é menor de idade. E o Ralph Macchio já tinha 50 anos aqui nesse filme, apesar de ele parecer uma criança de 5. Ah, e daí é por isso que é só amigo. Dá pra matar um negócio desse? Entendi. Por que não? Eu não podia ter contratado outra pessoa. Por que não é lá? Mas por que não tirar? Botava um amiguinho. Botava um amiguinho. Ah, é porque eu não ia fazer sentido ali no penhasco sozinho e juntar bonsai. Mas daí com ela, a gente... A gente parece ter a mesma idade, o Pô, aí. Faltou um amiguinho. A gente contrata um amiguinho, que esteja limpo, puro, sem o vírus, pra ficar brincando com ele até em casa o dia todo. No, no fim das contas, rola o torneio. O caraca. O Daniel-san vence, o Miyagi olha pra ele com cara de aprovação, e a gente tem vontade de enfiar a cabeça no buraco. E acabou. Acabou. O Daniel-san com o Miyagi, porque o próximo filme já não tem Daniel-san. Porém, a gente viu o que acontece com o Daniel-san em Cobra Kai. Vamos ver o Cobra Kai agora? Não. Não, ainda tem o outro. Mais o Karate Kid. Aham. Tem outros dois, né? Esse daí eu não lembro, esse terceiro. O Karate Kid tem uma redução absurda na bilheteria, e as críticas foram bem mais negativas. E, cara, faz isso porque esse filme é muito tosco. É muito tosco. Esse plano do Terry Silver não faz o menor sentido. E esse ator é o cara mais canastrão que eu já vi na minha vida, velho. Essa supervalorização do campeonato ralé de karatê me incomoda muito, cara. Porque é só um campeonato. É que nem o campeonato de futebol que tem aqui na quadra, entendeu? Tipo, me engane-se. Eu acho que o campeonato de futebol de salão que tem aqui no Malapetrópolis desenvolve tanta coisa. Não tem. Não vai te matar. Porque tu fez um gol na pilar, mas agora eu vou te matar. Eu vou matar você. Seu cocô. Eu vou separar aqui um compilado de várias caretas que o nosso Terry Silver faz, porque isso aqui pra mim ganha o filme. Esse filme aqui, sim, ele é tão ruim que ele dá a voltinha e fica bom. Esse filme aqui é bom graças ao Terry Silver, que é muito exagerado. Parece mais a atuação do Fiuk, tá ligado? Eu vou ter um filho! Eu vou ter um filho! Misericórdia. Mano, essa risadinha de Kiko, meu Deus do céu. Nossa. Bom, depois de um terceiro filme muito conturbado, o que acontece? O pessoal falou assim, vamos mandar embora o Daniel-san, porque a história dele já foi contada, já foi concluída a trilogia dele. Né? Por assim, não dá. Pelo amor de Deus. Um serice amoroso não dá, chega. Ninguém merece. Vamos fazer o seguinte agora, vamos manter o Miyagi, mas vamos colocar um novo aprendiz. Uma menina. Uma bebedeira. Karate Kid 4, uma nova aventura, nos apresenta Julie Pierce, que é a neta do comandante do Miyagi. Miyagi na guerra. Entendeu? Na guerra que ele participou. Na guerra que ele participou. E aí, cara, olha só o que acontece, tá? O Miyagi fica sabendo que a garota, pá, ela é insuportável, entendeu? Ela ouve um foco pesado no volume alto. Na moral, se o Daniel Larussa era chato, essa menina aqui, ela entrou na fila da chatice dos dentes. Ela estudou muito a atrasão do Ralph Mack, eu acho, que é pra reclamar que nem ele, ser chato, aquela história toda. E aí, o senhor Miyagi vai até a casa da avó dela e fala pra ela assim, ó, seguinte, vai lá na minha casa cuidar dos bonsais, que eu vou ficar aqui, vou ensinar Karate e vou cuidar da garota. E essa véia nunca assistiu o Jornal Nacional na vida dela. Meu, olha o sentido que essa merda faz é nenhum. Isso não faz o menor sentido. Cara, ele, o cara nunca apareceu na vida da garota, esse velho japonês. Daí aparece, fala assim, ó, deixa que eu fico aqui sozinho com a tua neta, vai embora. Mas que porra é essa? Cara, isso é maluco, velho. Isso, dá uma cadeia. E ele vai treinar Karate, faz massagem nas minhas costas, assim. Não, sem dizer que ele abre a porta do quarto dela quando ela tá se trocando. É. Pô, seu Miyagi. Pô, seu Miyagi, tu tá de sacanagem, né? Nem lembro dessa cena. Tem vários indícios de que isso tá errado. Mano, nem faz nada. Tá errado. E esse filho aqui, por enquanto, não tem nada de Karate. Porque é o seguinte, essa garota aí, ela estuda num colégio que tá cheio de abusador. Os caras querem pegar ela, ela não quer. E os caras ficam indo atrás dela, perseguindo ela. Os caras deviam ter ido preso. Porque o que eles tão fazendo é muito errado. Isso daqui... Dá uma cadeia. E ela até tem outro amigo lá, que eventualmente ajuda ela. Mas o cara é um bocó, né? É um bocó aberto, é um interesse amoroso. Mas ele, pô, sem sal nem açúcar. Mas felizmente o senhor Miyagi entrou na vida pra ensinar ela como que funciona o trabalho infantil, o trabalho em casa, resolver as coisas, a massagem nas costas, tudo isso, entendeu? E ele se impressiona com ela no momento que ela consegue escapar de um acidente de carro. Ela consegue pular por cima do carro. É que nem uma perereca, ela pula, né? Parece uma rã, assim, ela dá um... Ah, sério? Pula assim, o senhor Miyagi fala... Ia, rapaz, essa menina vai ser paracur. Ah, iam. Mas ele não sabe paracur, então ele diz, eu vou ensinar Karate. Se a vida te deu limão, né? Só que tem um detalhe que eu acho importante. Que essa menina, ela já entende um pouco de Karate. Porque o avô dela ensinou um pouquinho de Karate. E sabe quem ensinou Karate pro avô dela? Mestre Miyagi, cara. Droga, eu ia chutar, mas é que tá isso? Não, tá tudo conectado, velho. Muito bem. Muito bem. E o Karate? E o torneio de Karate? Bom, nesse filme aqui é um pouco diferente o torneio de Karate, que é um baile, né? É um baile da escola, esses baile maravilhosos. Ela leva logo... Eu achava ela bonitinha nessa época. É, uma coisa linda e tal. Tá tudo maravilhoso. Assim como o Miyagi ensinou. Só que tem um problema. Porque aparece aquele bando de sem noção assediador de Bang Jump. Oxi! Vixe! Esse cara aparece lá zedando o baile todo. O que é isso? Rebenta aquele carinha de porrada na cara. Ainda vão lá e quebram o carro dele, velho. E tacam fogo no carro dele. Porque aqui tem esses filmes de Karate Kid. Bando de delinquentes. Tudo tem que ir ao extremo. Não dá pra só bater no cara e quebrar o carro. Não, tem que bater no cara e quebrar o carro. Explodiu o carro do cara. Bom, depois que morreu o namoradinho da Júlia na porrada, eles tentam abusar dela. E ela diz assim, Bom, agora nós vamos resolver isso aqui na porrada. E aí acontece uma luta. A Júlia bate nos meninos. O senhor Miyagi aparece. Bate no véio. Porque ele também sempre tem que bater em alguém nos filmes. Ele não pode aceitar que ele é só um véio. Para de bater nos outros. Não. Eles dão toda essa porrada. No fim das contas, todo mundo fica feliz. Menos o namoradinho dela que tá com o braço quebrado e com o carro queimado. E com o carro quebrado. Coitado. Karate Kid 4 foi o primeiro fracasso de bilheteria da saga. E foi massacrado nas críticas. Recebeu golpes duríssimos. Quase um golpe da garça. Meu. Cara, esse filme é impossível de assistir. Ele é muito chato. Ele é horroroso. Ele é meio chato mesmo. Realmente. Porque ele repete várias coisas. Não lembro. Eu acho que eu nem vi esse filme todo. Porque esse aqui, o que ele não repete é justamente o campeonato de Karate. Ele podia não repetir várias outras coisas. Mas ele diz assim, O Karate, vamos deixar de lado a parte do Karate. Vamos focar mais no baile, no abuso. É muito chato. Tem cenas legais no filme? Não. Não. Putz. É que tá o problema. Não tem nada direto nesse filme. Não tem nada. Esse filme não tem uma cena que se salve. E ele ainda tem uma tensão de assédio sexual o tempo inteiro. Parece que o tempo inteiro o Sr. Miyagi vai fazer alguma coisa que ele não deve fazer. É. E eu não acho legal. Isso eu fico um pouco incomodado assistindo. Esse filme incomoda. E ele soterrou a franquia Karate Kid por 15 anos. Até que finalmente surgiu Kung Fu Kid. É. No caso é Karate Kid, mas é Kung Fu que eles ensinam. Antes deles comecem a falar, eu vou falar logo. Eu gostei desse filme aí do filho do Will Smith. Na época eu vi no cinema com a minha esposa. Eu achei bem da hora até. É. Embora assim, os elementos... Não sei se... Eu acho que é um remake, né? Não sei se é um remake. Eu acho que eu passava com um remake. Sei lá. Não sei. Eu não sei. Mas parece que é. Mas cara, eu gostei assim dos movimentos. As lutas são bem... Pô, Jack Chan também, né cara? Pô, eu sou fã do Jack Chan. Na moral, cara. E as lutas são assim... Eu achei um pouco mais convincente do que essas dos Karate Kid anteriores. Mas não sei. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Christopher Murphy. Karate Kid é um remake do filme original. Ah, remake mesmo. O Daniel Sandavez é o filho do Will Smith, Jamie Smith, que interpreta o Dre. Aham. E nessa história, ao invés de se mudar pra Califórnia, ele tá indo pra China. Chegando lá, ele não conhece ninguém, ele não conhece as pessoas direito. Tem até um molequinho lá que é mó gente fina com ele, o que inclusive é muito inacurado. O moleque não conhece ele, ele aparece, ele é super gente fina. Criança não é assim. Criança é bicho ruim. Ele, o Sete Velho. Bom, mas esse moleque é super legal do nada com ele e começa a explicar como é que funciona esse novo país. Não, mas assim, vamos lá. Pô, assim... Eu acho que vocês meio que falaram das crianças da cultura brasileira. Realmente as crianças da cultura... Se bem que... Não, acho que eu tô falando merda. Não, acho que de outros países também. Mas eu acho que depende, cara, da criação também. Depende do país, do país de primeiro mundo, né, cara? O cara tava lá na China lá, se bem que lá é comunismo, né? Mas assim, o bagulho lá tá brabo pra caraca, né? Enfim, de repente... Se bem que ele mexe nenhum. Mas enfim, cara, eu pô, de repente... Ah, eu vou descolar. Ah, vai cagar o mar. Já me enrolei aqui, eu perdi a ração. Vai cagar o mar, tomar no... Olha a língua. Cara, ainda assim, ele é um gaijin nesse novo país. Então ele não consegue se colocar muito bem ali. E cara, tem um moleque que luta com o gufu. Cara, aquele destroço, menino. Tufo, tufo, tufo. Aí, ó, bem mais convincente as porradas. Eu achei. Caraca, mano. É, é a violência. E no meio disso tudo surge o senhor Han, que é... Jack Chan. Jack Chan, o mestre Miyagi do remake. O brabo. Pra ele, Kung Fu. Nesse caso, Kung Fu. Kung Fu. Caraca, mano, na moral, eu sempre quis fazer parte de uma parada assim, mano, na moral. Que agora não é mais Karate. O nome do filme não é Karate queijo? Esse lance do Kung Fu, aliás, gerou uma pequena polêmica entre os fãs mais saudosistas. Porque os caras ficam assim, meu, o filme se chama Karate Kid. Como é que Kung Fu não é Karate, entendeu? Então muda o nome pra Kung Fu Kid. Mas, cara, tem toda uma questão mercadológica por trás disso. Porque na China, o Kung Fu é muito mais popular, entendeu? O próprio Jack Chan é um ator que sempre foi muito popular na China. E a China é um mercado cinematográfico muito rentável. Então os caras fizeram um remake, mas eles também pensaram assim, cara, como é que a gente pode fazer um dinheiro a mais nisso, entendeu? E aí eles fizeram Kung Fu. Eu acho que é uma bobagem absurda quem se incomoda com isso. Eu não me incomodei. Se fosse Karate Kid. Ah, eu não me incomodo não. Se fosse um moleque que luta da hora. Se fosse um moleque que luta da hora, olha só. Mas ele é Karate Kid só em uns dois, três países, né? Porque em várias partes do mundo ele tem outros nomes, esse filme. Entendi. Tem isso também. O Brasil é o moleque que luta a capoeira. Eu queria saber como é que é em Portugal. Mas na verdade, deixa eu pesquisar aqui. Depois eu pesquiso, depois eu pesquiso. Aliás, esse filme aqui tem outras questões mercadológicas ali no meio, entendeu? Ele foi pensado pra dar dinheiro e pra fazer alguns objetivos. Então o protagonista ser o Jaden Smith não aconteceu simplesmente porque ele era um garoto muito talentoso. Mas sim porque ele é filho do Will Smith e da Jada Pinkett Smith, que são os produtores desse filme. Veja só. Eles viam aqui a oportunidade de capturar a carreira do garoto. E daí eles colocam também esse cenário da China, que como a gente comentou é um lugar que o cinema tá crescendo bastante. Então eles retratam a China lá, ganham dinheiro e tudo mais. Mas vou dizer uma coisa. Pelo menos esse lance aqui da China no filme é bem explorado. Porque no original ele tá indo pra Califórnia. Tá, é um lugar diferente e tudo mais. Pra um moleque é mais difícil ele conhecer pessoas novas. Mas ainda assim é o mesmo país. Como esse moleque tá vindo pra China, onde ele não tem ninguém mesmo, a gente entende muito mais o drama dele de não saber se colocar lá, entendeu? De não conhecer ninguém, de ser humilhado. A história fica um pouco até mais trevosa, assim, porque ele apanha e ele é humilhado por ser diferente. É verdade. Sim, ele realmente tá em um ambiente que é mais hostil do que o Daniel Sandro tava na Califórnia, por exemplo, né? Porque na Califórnia tem praia, né? E eu vou pra praia! Pô, esse filme aqui tem a mesma estrutura do original. Em determinado momento, o nosso garoto, o Jaden Smith, leva uma surra do moleque, mas uma surra desgraçada, e aparece lá o Sr. Han pra defender ele. E isso aqui é maravilhoso, né? Porque essa cena dele protegendo o moleque e batendo nas crianças é lindo. Não, mas ele não bate. Na verdade, ele usa a técnica de fazer você, no caso, fazer a outra criança bater na outra criança, amém? Ele pegou a mão da outra criança e bateu com a mão da outra criança na cara da outra criança, tá ligado? Pegou o pé da outra criança e enfiou no rego da outra criança. Isso é maravilhoso, mano. É melhor eu falar isso em voz baixa, que senão pode sair errado. Ó, ele só se defendeu, ele não bateu em ninguém. Olha, olha, olha. Aprendeu comigo. Maravilhoso. Só que é o seguinte, ele resolve primeiro na conversa. Ele pega o moleque, leva lá na academia de Kung Fu e fala assim, ó, se os moleques estão batendo o meu aqui, vamos parar com isso aí. E rola a mesma coisa do original. Os caras decidem que vão fazer, resolver essa diferença num torneio. Porque eu vou te moer na porrada. E aí o Sr. Han começa a treinar o moleque. Só que aqui o treinamento tem aquela coisa, né? Eles substituíram um pouco os movimentos. Então aqui é o pega o casaco, o bota o casaco, o bota o casaco, o guarda o casaco. Assim, pensando que no original ele tava lustrando aqui o chão, lixando e tal, e tava fazendo algum movimento de dorsal, sei lá, de bíceps, tu pode falar que você era mais aplicado pro movimento que ele ia fazer no final. E aqui, esticar o braço pra guardar o negócio não faz muito sentido, né? É que assim, na verdade ele não quis explicar o movimento. Ele só quis mostrar pra um moleque que ele era babaca por desrespeitar a mãe dele, entendeu? Babaca! Tá muito difícil dele guardar o casaco, não deixar o casaco no chão. Essa é a história toda, né? E aí o pessoal pegou um pouco de ranço com isso, particularmente. Eu também não gosto, então eu tenho ranço dessa cena. Mas enfim, eles vão pro treinamento e tudo mais. E em paralelo a isso, a gente acompanha o romance, porque tem que ter romance. E aí o moleque encontra uma menininha, se apaixona por ela, tenta conquistar. Eu acho que é mais velho que ele. Ele começa a fazer umas danças de lombriga que ele sabe fazer, ele se mexe todo assim. E cara, é muito desagradável assistir isso tudo e o filme vai muito longe, né? Porque daí... Ah cara, assim, eu vou ser honesto. Eu achei essas cenas, principalmente da dancinha que ele faz, até interessante. Porque na época eu tava muito engajado com paradas de dança também e tal. Quando eu vi ele mandando esse espacinho, eu achei mó da hora. Porque ele dança mesmo, ele tem um espacinho bem da hora, tá ligado? Não me incomodou, entendeu? Essa parada que eles falam que ele pega o casaco e joga assim. Que eles falaram que meio que não faz sentido. Eu lembro, no caso, que isso daqui era simulando o empurrão no Karate. Porque o Karate não é só defesa, ele tem ataque também. Você defende, ataca e dependendo da situação, você empurra o inimigo pra poder aplicar o golpe. Então esse negócio de jogar o casaco assim, só explicando, né? Pra quem não preste atenção no filme. Quando você joga o casaco, ele tá simulando o empurrão. Tanto que tem uma parte na cena do filme, que o Jack Chan, na hora que ele pede pra ele pegar o casaco invisível do chão, né? Ele começa lá a defender, a atacar, defender, atacar, pá, pá, pá. E ele meio que faz isso no Jack Chan, empurrando ele. E é basicamente isso. Então, faz sentido sim, garai. Calma, cara. Eles estão lá, aí ele convence a menina a matar a aula, aí os pais descobrem, são contra esse novo agregamento dessas duas crianças. É, essa parte aí... Desculpa, o filme não sabe a hora de parar. Tipo, você, meu, chega no relacionamento, entendeu? É, e duas horas e vinte, né? Tudo isso? Caraca, nem lembrava que era estudo. Lungo, longo, longo, meu Deus, esse relacionamento, cara. Cara, é um moleque aprendendo Kung Fu pra se defender. Uma hora e meia! Uma hora e meia! Uma hora e meia! Não precisa de mais! Cara, e eu vou dizer uma coisa. Esse moleque aqui, na época, eu acho que ele tinha uns 12 anos. Mas ele parece que tinha 7 anos e pesava 25 quilos. Então esse romance deles é muito imbecil, porque é uma criança que parece que se tu segurar ela e jogar ela, ela voa pra dois terrenos pra lá, entendeu? Eu achei bonitinho, cara. Eu achei bonitinho, mas... Tá jogando as crianças nos terrenos, caralho? Olha essa criança! Eu vou cair! Meu! Porém, é o seguinte, as cenas de treino desse filme aqui, por mais que sejam meio toscas esse lance aí do casaquinho e tudo mais, quando eles começam realmente a treinar, é bem feito. É um treino legal e os... Olha lá, olha lá o empurrão, olha lá o empurrão! O soco tem mais impacto, não é que... Olha lá, olha lá, olha lá, tuf, 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 tuf! Eu sei que no original não era o Pat Morita que fazia cenas de luta, era um grande mestre de Karatê, mas eu prefiro mil vezes o Jack Chan fazendo as mesmas cenas, entendeu? Eu sei que eles podem filmar o rosto dele, porque lá eles tinham esse problema, que como não era o Pat Morita fazendo, a cena sempre ficava meio limitada a alguns ângulos, entendeu? E aqui não, porque o Jack Chan realmente sabe o que ele tá fazendo. E o Jack Chan luta muito, né? Ah, o Jack Chan muito lindo, cara! Brabo demais! Ah, o Jack Chan é muito lindo, não tem como não gostar dele, entendeu? Eu até entendo, Bruno. Amo esse ator, na moral. O Jack Chan aqui no filme ele dá um brilho, né? Quando ele aparece, ele diz assim, ah, querido! Mas pra mim esse filme aqui tem aquele complexo de safari, tá ligado? Que é tipo mostrar uma cultura diferente, como se fosse um safari. Um planeta, um outro planeta, né? Bom, eles vão lá num... Ah, cara, eu também achei isso da hora, mano. Ah, ô, para! Ela tá no meio de uma gárgula, enfeitiçando uma cobra, entendeu? É muito tosca, é muito exagerada. Ah, vai cagar no mato. Vocês são muito chatos. Eu achei mó da hora essa parte aí, porra. Tudo se sucede, exatamente, com o filme original, até que chega no torneio. E o torneio, olha, só é igual ao filme original também. Ah lá, ah lá, o empurrão que eu falei, caraca. O mestre lá fala assim, olha, eu não quero que você vença essa luta. Eu quero que você arrebente o pé do moleque pra ele chegar machucado pro final da luta. Quebra ele, arrebenta ele. Tira a perna dele. Ele vai vir curado pelo mestre dele, volta pra luta. E aqui tá a grande diferença do filme. Que, ó, eles não podiam repetir o golpe da Garza, né? Porque já foi usado, já ficou muito marcado. Então o que que eles fizeram? Criaram um novo golpe que só um astronauta pode fazer. É, 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 quebra as leis das físicas, realmente, mas eu achei mó da hora. Todas as crianças repetiram? Esse aqui, se a criança for tentar repetir, ela quebra o pescoço e morre. Não tem como fazer. Ah, eles falam assim, meu, o outro golpe era meio tosco e não fazia muito sentido. Então vamos fazer um bagulho ridículo? É impossível de se aplicar? Vamos fazer um negócio que só um cara que tá, entendeu, fora da terra vai conseguir fazer isso? E daí eles fazem o moleque voando lá pra acertar o chum, nossa, que ridículo. Então, ó, eu gosto de várias... Ah, eu gostei pra caraca, dane-se. Inclusive o mais... Eu achei maneiro pra caraca. Porém tem uma coisinha ou outra nesse filme que é extremamente tosca, né, cara? Isso aqui é ridículo. Isso aqui é tosco. Mas, no fim das contas, é aquela festa. As lutas desse torneio são mais bem coreografadas. Só mesmo. Muita coisa. Então os blocos parecem, pegam mesmo e tudo mais. Dre vence o torneio, Han olha pra ele, cara de aprovação. Ah, o moleque lá, o escrotão, ele se redime também. Ah, você merece o prêmio. É, foi meio que aconteceu com o Johnny, né, com o Danielson lá no primeiro filme. Só que foi menos explorado. Com o Full Kid foi um sucesso de bilheteria e as pistas foram meio mistas. E pra ser sincero, eu não sei se eu prefiro o filme original ou esse aqui. Eu acho que... Eu prefiro esse. Carinho, nostalgia, eu prefiro o filme original. Ah, mas esse filme aqui também é bastante longo. O roteiro dele tem falhas que o original não tinha. Então ele não tem o trunfo, por exemplo, do golpe da garça. Ele não tem esse trunfo. Ele criou um golpe que não tem como ninguém ter identificação com aquilo. Porque é um negócio que é impossível de fazer. Nem no videogame não dá pra fazer. Mas a relação do garoto com o Jack Chan é muito boa. É filme, cara. A relação do garoto com o Jack Chan é boa. Mas aí eu prefiro a relação do Danielson com o Sr. Miyagi, que eu acho que é melhor. Mas esse filme aqui tem um romance muito exagerado. Porque lá no original eles não exploraram a Ali, né? Aqui eles exploram esse romance do moleque e é isso que pesa no filme. Se tirasse essa merda desse romance, dessa criança, ele ficava muito bom. E ir embora meia hora de filme. Meia hora mesmo de filme. Por que não fizeram isso, velho? Ó, mas quer saber? Na próxima parte dessa saga, a gente vai falar sobre Cobra Kai. E aí sim eu acho que a gente vai ter uma discussão legal sobre o que é melhor. Os filmes ou a série? Ih. Então é isso, pessoal. Rapidinho, eu vou continuar esse finalzinho que eles falam. Mas tem uma cena final. Essa cena final desse filme aí, desse Karate Kid, do Jaden Smith, no caso. Que eu achei melhor do que a finalização que teve do filme, né? Que acaba, né? Ele vence, tal. Ele pega o troféu, fala com o Jack Chan. Aí os meninos lá que eram discípulos daquele outro mestre, fica discípulo do Jack Chan. E aí acaba com eles fazendo aquele toquinho assim de mão. Acabou. E tem uma cena alternativa que aparece o Jack Chan lutando com esse mestre. Mano, ficou muito da hora. Mas eu acho que eles não colocaram. Porque o filme já tava longo. 2 horas e 20, 2 horas e meia, não sei. Sei lá, pelo que eu me lembro que eles falavam aqui. Mas, cara, eu fiz questão de ver várias vezes essa cena. Porque essa cena do Jack Chan lutando contra o mestre também foi maravilhosa. Pena que não entrou no filme. Foi cena cortada. Se você gostou desse vídeo, dá um like, maroto. Inscreve no canal. Marca o sininho e comenta aqui embaixo. Você prefere com o Fukid ou Karate Kid? Pode comentar aqui. Comenta aqui. Vamos fazer uma guerra pra saber qual desses filmes é melhor. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vai seguir o canal PeeWee pra ajudar a gente a definir as próximas sagas. Me segue. Segue o Miguel. Acompanhe nossos stories, nossas publicações. E ouça o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Primeiro e único podcast em áudio do Brasil. Não foi o primeiro. Caralho, o podcast do PeeWee é em áudio? É em áudio? Nossa. Não, é em áudio. O nosso é em áudio. A gente tá remando contra a marinha. Parece rádio. Um dia vai ser vídeo. Não, não vai não. Ah, tá. Ou vai. É isso, gente. O link desse vídeo do canal PeeWee estará na descrição. E, cara, como eu falei, dos filmes do Karate Kid. Tá bom? Esse, como eu falei, eu vi no cinema com a minha esposa. Eu, sendo bem franco com vocês, eu achei muito maneiro esse filme. Não me incomodou a parte do romance. Foi até bonitinho. Minha esposa gostou também, que ela achou bonitinho também. Se não, bonitinho de criança. Cara, que... Mano, por favor, né? Você agora fica implicando com isso, pelo amor, né? Fala sério. Assim, eu achei maneiro pra caraca. Realmente, esse golpe final é inexecutável. Não sei se eu falei certo. Inexecutável. Realmente, é uma coisa que é impossível dar claramente pra ver que ele dá um giro, assim, parado no ar, como se tivesse... Como se tivesse, não. Tem algo, de fato, segurando ele, né? Mas, enfim, eu, particularmente, no dia que eu vi, cara, eu achei muito maneiro esse golpe. Foi um golpe diferenciado. Foi diferente daquele que a gente viu no filme, que é bem simplesão, e só pega um pé e joga na cara do cara e acabou. Foi um negócio, assim, mirabolante, de fato. Exagerado, sim. Concordo. Mas, cara, falar que foi ridículo, pelo amor, né, cara? Tem muitas outras cenas de filmes de luta que são ridículo e ninguém reclama. Fala que é memorável. Bom, só não me lembro de algum aqui, mas enfim. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link, como eu falei, na descrição do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like pra poder ajudar o Negão. Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa as notificações pra me ajudar, tá bom? Bom, tô tentando trazer dois vídeos, no caso, por dia, mas só que esses dias meio que tá meio corrido pra mim. Então, se vocês verem só um vídeo no canal, por favor me entendam, porque o Negão aqui trabalha pra caraca. Quero agradecer aos membros aí que têm apoiado ao meu trabalho, tá bom? Vocês que são membros do canal estão meio que dando mole, porque eu tô colocando o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp lá na comunidade, só pros membros, tá bom? Então, se você não faz parte ainda, meio ficar por dentro das coisas, melhor ainda, né? Vocês entrem nesse grupo, a gente bate papo de vez em quando lá também, se bem que tá meio morto agora, mas, né? É sangue novo, se vocês quiserem entrar, fiquem à vontade, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, ba! Ei, Patrick. Oi. Por que os ítios não gostam do canal do Alexandre da área? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patrobras. É porque eles gostam do canal do Alexandre da área. Aaaaaaah!